Tensão Brasil, nós estamos aqui direto do Comando Nacional, a base de resistência do movimento Fora Temer, estamos aqui também com alguns dos porta-vozes da paralisação nacional dos caminhoneiros e a gente vai passar a estar fazendo esse boletim diário aqui para vocês para transmitir a verdade. O Inteligente Arrindo Globo está num processo de criminalização dos caminhoneiros desse país, de criminalização do povo brasileiro, de criminalização da classe trabalhadora desse país. E nós vamos nos levantar contra o que a rede Globo tem que fazer nesse país, contra a manipulação da rede Globo nesse país. Nós precisamos de vocês para isso. Fiquem atentos aqui agora, não espalhem notícias falsas. Nós vamos trazer para vocês só a verdade, só as informações oficiais. Vocês fiquem atualizados aqui com os boletins diários que vão sair sobre as informações oficiais do Fora Temer da paralisação dos caminhoneiros. Chorão, fala para o pessoal, há a disposição em continuar, está desmobilizando. A rede Globo toda hora entra para falar que alguns pontos estão sendo liberados. O que tem realidade nisso, Chorão? Eu quero dizer para a população que não é só a rede Globo não, viu André Anandes? Quero dizer que não é só a rede Globo não. Tem Record e outras emissoras aí, né? Que estão querendo desmodalizar o nosso movimento, a nossa paralisação. Aqui a paralisação, já disse, vou reforçar, é uma paralisação pacífica e ordeira, viu André Anandes? E outra coisa pessoal, nós estamos brigando pela retirada imediata da carga tributária do combustível. Chorão, Cláudio, Cláudio Norato. O pessoal está falando aí, eu estou recebendo muitas mensagens aqui no WhatsApp, que é assim, ah, mas os caminhoneiros conclamaram o povo e agora quer que baixe só o diesel. Vocês estão lutando só pelo diesel, Chorão? Então, Cláudio Norato, combustível, álcool, gasolina, você está entendendo? Vocês não estão olhando só a categoria de vocês, não é? E eu chamo, André, eu chamo o povo, vem para a rua, vem aqui apoiar o comando do Fora Temer. Nós estamos aqui também com o nosso companheiro, que é agricultor. Aqui não é só caminhoneiro, eu sou advogado, tem mais advogado aqui, tem médico, tem empresário, agricultor, não é isso? Agricultor, eu sou agricultor, e não é só eu não, é toda a parte do Brasil, estamos juntos também com esses altos preços de combustível, não só do alho diesel. Porque não é só o caminhoneiro que gasta o alho diesel, um arroz que chega na mesa de um brasileiro tem o alho diesel dele. Porque é preciso, Deus, quando vai plantar o arroz, depende do caminhoneiro também, depende do alho diesel. É um agricultor que gasta o alho diesel, então tudo que chega na mesa de um brasileiro, tem preço do alho diesel e do petróleo. Então, nós estamos querendo que a gente tire esse imposto do petróleo, não só do alho diesel. Pessoal de São Paulo, só passar um recado aqui, que nós estamos com muita audiência no estado de São Paulo. A coordenação estadual do Fora Temer é do advogado Wilson Paiva. Vocês podem entrar aí na página no Facebook, procurem para o Wilson Paiva, ele é o coordenador estadual no estado de São Paulo, do movimento Fora Temer. E ele já está em direção ao Vão da Maspe, ali na Paulista. Hoje, a partir das 14 horas, mobilizem a cidade de São Paulo, mobilizem o estado de São Paulo na altura do Vão do Maspe, ali na Avenida Paulista. A partir das 14 horas, o pessoal vai começar a chegar ali e a fazer a concentração. Cláudio Honorato, qual a disposição para continuar a paralisação dos caminhoneiros? Qual a disposição de vocês? Até onde vocês são dispostos a ir? É prazo indeterminado. Os caminhoneiros, eles aderiam a greve, eles não querem embora, eles estão felizes, satisfeitos, porque a luta deles é para o povo brasileiro. É para o povo. Para baixar os impostos gerais também, os combustíveis e tudo. Gás, energia, água, diesel, álcool. E tudo nessa área que encarece, chega à casa de cada um cidadão. Quero só falar uma coisa rápida aqui, eu já vou passar para você, Chorão. Cláudio Honorato falou com vocês agora, eu vou passar para o Chorão aqui. Quero só frisar uma coisa e alertar, e depois nós vamos falar de um outro tema importante, que é a questão das pessoas doentes, dos exames, dos hospitais do nosso país. Primeiro, eu quero só falar rápido aqui. A Rede Globo vai hoje tentar manipular o povo brasileiro. Eles vão fazer o programa do Fantástico de hoje, vai ter o objetivo de criminalizar, de marginalizar essa classe que está rodando o país, correndo risco de vida, em estradas de má qualidade, correndo risco de ser assaltado. Essa é a categoria que carrega o país nas costas. A Rede Globo vai tentar mostrar eles como bandidos, para tentar te manipular. Não se deixe ser manipulado. Não acredite no que vai ser colocado ali. É uma tentativa, junto com o presidente Temer, de desmobilizar, colocando os caminhoneiros do nosso país, esses heróis, como criminosos. Chorão, passa a sua mensagem e fala para o pessoal sobre essa questão também, que é importante. Eu quero dizer o seguinte, o pessoal, parabenizar primeiramente as Forças Armadas, que passaram ontem em toda a BR-050, passaram em todos os locais aqui no estado do Goiás, onde a gente se encontra, e parabenizando a nossa categoria do trabalhador, do pai de família, da organização, da paciência que a gente está tendo nesse movimento que cada um tomou uma proporção e aceitou, encarou e está fazendo isso daí. E outra coisa, a mídia está dizendo que tem caminhão de remédio, oxigênio. Se tivesse, as Forças Armadas tinham tirado ontem. Então, para com essa mentira, para de enganar o povo brasileiro. Vocês param de enganar o povo brasileiro, que aqui tem homem, pai de família e trabalhador. Tá bom? Então, esse é o meu recado que eu quero dizer. Quero parabenizar de novo as Forças Armadas. Dizer para você, policial, policial rodoviário federal, para todas as forças de segurança, vocês são, nota 10, vem junto com a gente, vocês recebem esse salário. Jorão, e a gente viu ontem, Cláudio Norato, a gente estava lá e a gente viu o seguinte, Jorão. A polícia, o exército, eles sabem discernir. Gente sofrida, que está cansada de bandido, de corrupto, sabe de ferir. Quem são esses e quem são baderneiros? Aqui não tem banderneiro, não. Aqui tem gente cansada, gente esgotada de ver o nosso país sendo saqueada. E gente que se levantou para fazer história nesse país. Não é isso, Jorão? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu quero pedir para a população brasileira. Nós, caminhoneiros, hoje nós somos todos brasileiros. Vem para a rua. Vem para a rua. Pessoal, eu estou recebendo, eu não tenho como fazer divulgação aqui, de todas as capitais do Estado, especialmente do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, muita gente também, Goiás, Minas Gerais, então nem se fala, Belo Horizonte também já está tomando as ruas, Jorão, o pessoal está indo todo em direção para a Praça da Liberdade, Espírito Santo, os líderes são vocês. Vocês é que vão organizar no Estado. Tome você mesmo a iniciativa, faz aí no Facebook, no WhatsApp e divulga. Nós vamos derrubar esse governo ilegítimo, nós vamos derrubar a Rede Globo, nós vamos mostrar que não tem ninguém que é mais forte que um povo, não. Pode falar, Jorão. Pode falar, André. É uma coisa que me veio na cabeça aqui, meus companheiros aqui que estão atrás, pode colocar. Nós, nesse movimento, nessa paralisação, nós não aceitamos cooperativa, sindicato, associação, confederação, responder por uma classe trabalhadora, não. Vai ter que conversar com a categoria que está aqui, passando necessidade, longe da família. Beleza? Então, esse é o recado. E tem mais. Esse pessoal aqui, além de ser gente trabalhadora, gente de Deus, gente que quer ajudar a mudar esse país, é gente, o Cláudio Honorato, o Chorão e todo mundo que está aqui, eles sabem o que eles estão falando. Quem estava lá dentro da residência oficial do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, para discutir, era o Chorão, era o Cláudio Honorato, eram os companheiros aqui. Então, a gente sabe do que está falando. Esquece o que a Rede Globo está falando, esquece mentirinha de WhatsApp. Nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer o dia todos os boletins oficiais, com as últimas notícias da paralisação. E os amigos, companheiros caminhoneiros do país inteiro, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, não arredem o pé, não desistam. Nós estamos juntos. Vai mantendo a gente atualizado aqui, vai fazendo um contato com o Chorão, passando todas as atualizações e mandando as informações para a gente, que a gente vai estar divulgando para vocês. Pode falar, Chorão. Eu quero só frisar uma, aqui nessa coletiva que a gente está tendo, André Almeida, é o seguinte, o representante de uma entidade que nós vamos aceitar a estar junto com nós na negociação, se chama ABCAM, o senhor Fonseca, presidente da ABCAM. É o único que a gente vai aceitar a ter um diálogo para a gente chegar na negociação. Para finalizar, eu até falei aqui com o Cláudio Honorato e com o Chorão, eu falei assim, na hora de falar desse assunto, deixa que eu fale, porque é importante demais isso daqui. Tem muita gente que está me conhecendo agora, até dois dias atrás eu era só um advogado lá do interior de Minas Gerais, que há nove anos, nove anos atuava de graça para defender gente carente, que estava morrendo na fila dos hospitais, gente em busca de exame, gente em busca de cirurgia, gente em busca de transferência médica. O meu trabalho, o meu trabalho sempre foi para gente pobre, para gente pobre e doente, que esse governo nunca olhou e que estava morrendo nas filas dos hospitais. Então, eu tenho autoridade para falar nesse assunto, eu tenho autoridade, senhor Michel Temer, muito mais que o senhor, que chegou aí de forma ilegítima. Eu tenho autoridade para falar em saúde pública e para dizer que as pessoas estão morrendo nos hospitais, não é por causa da greve. Não Temer, a greve tem seis dias, tem nove anos, que eu estou acompanhando todo dia gente morrer sem remédio, sem exame, sem atendimento, que você está roubando o nosso dinheiro, que os políticos de Brasília estão acabando com a nossa gente, estão destruindo o orgulho de ser brasileiro, mas o Brasil se levantou, nós vamos transformar esse país agora, ninguém tira mais o povo das ruas, eu não quero mais ninguém morrendo sem atendimento, nós queremos uma saúde pública de qualidade, saúde, educação, emprego, não tem dinheiro porque vocês estão roubando, tem dinheiro para pagar mordomia, para pagar carro particular, para pagar viagem para o exterior, tem auxílio terno, tem auxílio moradia, mas para a saúde não tem, para a educação não tem, para o nosso povo não tem, para o homem de bem lá do semiárido, lá do nordeste, o pessoal do norte de Minas, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de Amazonas, esse povo está morrendo o tremor, acorda, acorda, acorda Brasil, a hora é agora, ou a gente muda esse país hoje, agora, ou a gente não muda nunca mais, vamos para a rua Brasil, nós vamos voltar para ter orgulho de ser brasileiro, a hora é agora, vamos para cima deles, para um Brasil novo, vamos para cima deles, tamo junto Brasil